Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Bruno Mazzoni falando com vocês, cruzando os dedos para que o áudio esteja bacaninha. Hoje eu vou comentar sobre a Alupar, foi um pedido de um inscrito aqui do canal que anos me pediu e eu estou atrasadíssimo sobre ela. Pois bem, hoje eu vou falar principalmente sobre a ação Unity, que compõe ali uma ordinária e, se não me engano, duas preferenciais. A gente já vai dar uma olhadinha aqui na governança corporativa da empresa para dar uma olhada como que funciona essa distribuição de ações. Vamos olhar também alguns dados fundamentalistas, compará-la com outras empresas e a gente finaliza com análise técnica. Se não interessa saber sobre a Alupar, fica até o final. Muito bem, senhoras e senhores, resumão da Alupar para vocês. Então, ela tem a fundação em 2006, teve a fundação em 2006, listagem na bolsa 2008, bem na crise do subprime e como é uma holding aqui, eles devem estar contando só o pessoal que cuida da parte financeira, como a holding de administração e financeira, 37 empregados, levantamento feito em 2018, créditos para o site Fundamentei. Sede é São Paulo, características da empresa holding que atua nos setores de transmissão e geração de energia elétrica. Não só no Brasil, mas também na Colômbia e Peru. Então, ela não distribui, não comercializa, somente transmite e gera energia. Nível 2, segmento de listagem para ela, não é a melhor dos mundos, mas está ok. Tag along para todas as ações, eu vou dar aqui um destaque no vídeo de hoje, a Alup 11, que tem maior free float. Interessante, essa parte aqui da composição de sócios majoritários, então a gente tem aqui fundo de investimentos, garantia do tempo de serviço FII, FGTS. Depois BC Capital, gestão de recursos, esse aqui é interessante, principalmente na parte da preferencial, bem como também FGTS na parte da preferencial. Depois Guaruparte, participações com 2% da preferencial, mas esse cara aqui papa toda a ordinária. Composição acionária seria mais ou menos dessa maneira, controlador. Que é a praticamente detentora de boa parte da ordinária, deixando pouco free float. E depois temos esse FII FGTS e dignamente o BC Capital e gestão. Esse aqui eu não consigo ter atualização, se ele ainda está na preferencial ou não, porque eu não sei quando é que foi atualizado esse RI da empresa. O interessante para você, em relação ao Loop Par, a Loop 11, perdão, ela é composta por uma ação ordinária e duas preferenciais, essa é a Unity. Então uma Unity quer dizer que você comprou uma ordinária e duas preferenciais ao mesmo tempo, três ações em tese. Beleza? Pois bem, passada aqui pela sua governança corporativa, vamos dar uma olhadinha na dívida e alavancagem geral. Aqui eu já tenho dados de 2020, primeiro TRI. Então nós temos uma empresa que não está alavancada, exuberantemente falando, não, 2,2 é ok. Temos caixa, não é recorde, mas é um bom caixa. Margem bem tranquila, acima de 20%. Historicamente chegou a ser até de 46%. Então sim, 2020 deve ser um ano desafiador para a empresa, mas não necessariamente. Ela vai passar por precalços, já já a gente vai dar uma olhadinha no seu balanço patrimonial. Tem um foco maior em crescimento do que geração de dividendos, do que distribuição de dividendos. Então o dividênio dela não é muito grande. Lucro, desde que nós temos histórico aqui, 2016 até inclusive 2020, gerando lucro. Diminui a demanda? Diminui a demanda, mas ela ainda tem boas concessões, ainda gera, consegue trabalhar, consegue produzir durante a pandemia. O percalço aqui, sempre com uma empresa de crescimento, que vira e mexe, ela vai ter fluxo de caixa não conseguindo pagar suas continhas aqui, como a gente vê desde 2019. Então tanto 2019 como 2020, o fluxo de caixa operacional não paga os investimentos, não conseguiu pagar os investimentos. Bacana. Perfil corporativo, mais um resuminho para vocês aqui. Então a Lupar, ela é uma holding de controle nacional privado e que atua nos segmentos de transmissão e geração de energia, controlando diversas empresas no Brasil e também presente na Colômbia e no Peru. Então essa é a parte mais importante, segmento de mercado específico em geração e transmissão, controlando empresas no Brasil, Colômbia e Peru, por isso é uma holding, tipo uma Itaúsa do setor de energia somente, e aí ela não tem o seu capital totalmente privado, é dividido entre governo e iniciativa privada. Se você quer saber mais sobre quais empresas ela controla, também tem aqui no RI, mas basicamente eu vou dar uma foto para vocês do Peru, Colômbia, as duas empresas que ela tem aqui e depois do Brasil, tendo empresas muito concentradas aqui no litoral sudeste e sul, depois pipocando aqui em Goiás, pipocando no Ceará e também no norte do país. São essas as distribuições da Alupar. Muito bem. Passado aqui essas informações, a gente pula para os seus indicadores fundamentalistas. Lembrando que a Alupar tem um pouquinho de hidrelétrica também, a eólica. PL da Alupar, já computado 2020, R$10,59, R$10,59. Preço do seu valor patrimonial, R$1,36. Já já vou comparar ela com outras empresas do setor. E aqui, dividend yield, apesar de R$2,9 não ser um destaque no setor, ela já é maior, esse dividend yield já é mais gordo do que a Selic, que caiu para R$2,25. Então é muito importante esse dado em 2020, hoje é dia 18 de junho. EV sobre EBITDA, esse sim está descontado. O PL também não está mal não, se você gosta de PL, abaixo de R$10 está quase por ali. ROE, R$12,8, ROE, R$13,4, qualitativos aqui e as suas margens estupendas de uma holding também de um setor que é muito interessante, que é o setor elétrico. Margem líquida, 29%, margem EBIT, 46,4%. Ela foi lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano. Aqui eu trago os dividendos de 2016 para cá. Então vamos lá, 2016 ela distribuiu R$0,84 por ação. Aqui nós tivemos em 2017 R$0,51 por ação, levando em consideração a LUP11. R$0,51 em 2017, R$0,72 em 2018, R$0,45 em 2019 e R$0,33 já em 2020, inclusive com o pagamento ontem. O pagamento foi dia 17 de junho de 2020 e aprovação com a 27 de abril. Interessante, um dividendo bem bacana de R$0,33 por ação. Todos os seus proventos são em formato de dividendo. Todos os seus proventos são em formato de dividendo. Legal. Passando agora para a sua DRE, a gente percebe que sim, é uma empresa que de 2018 para 2019 teve um crescimento do seu lucro líquido bem formidável. Aumentou o custo, aumentou a receita, só que a margem estupenda aqui favoreceu o crescimento do lucro líquido. Então é importante ter isso em mente, uma empresa que engatou uma primeira para crescimento. Passando agora para o seu balanço patrimonial. Bacana, a não ser aqui o seu ativo circulante. A gente sempre quer ver o ativo circulante batendo aqui os dois passivos, para ser um mundo perfeito. Em segunda linha, o ativo circulante sendo no mínimo o dobro do passivo circulante. Esse critério bate, então o seu ativo é mais que o do ativo circulante, curto prazo. Seus direitos de curto prazo mais do que dobram os seus deveres de curto prazo, suas obrigações de curto prazo. Porém aqui no longo, é um longo bem caro. Porém, o balanço dela é super equilibrado. É uma empresa super avitária do setor. Não está muito no radar, a gente não ouve muito falar. Porém, o seu balanço está maravilha. Tudo de bom e do melhor aqui para um 2020 bem desafiador. O setor de energia acaba sendo no papel muito bacana. O que não reflete, por exemplo, na rentabilidade das ações. Se a gente comparar a rentabilidade das ações, já vou colocar, vocês vão perceber que em relação ao benchmark, por exemplo, ao lupar está tete a tete. Está empatando com o índice, com o BOVA11, por exemplo, da crise para cá. Pois bem, agora vamos lá ao Dividend Yield. Vou comparar ela com a Engie, com a Eletrobras, com a Neo Energia e com a Ômega. Dividend Yield, quem leva a melhor aqui é a Neo Energia com R$3,56. PL, quem leva a melhor aqui é a Eletrobras com R$5,13. Então, é a mais contada no PL. Temos agora EV sobre ebítida, a Lupar leva a melhor com R$5,41. Preço ou valor patrimonial, aí realmente a Eletrobras está imbatível, 70%. Porém, a Lupar está sendo negociada aqui, segundo o site Status Invest, a 91% do seu patrimônio. Margem ebítida, quem é a melhor? Engie. Margem líquida, quem leva a melhor? Eletrobras com R$34. Dívida líquida sobre ebítida, quem está menos alavancada aqui é a Engie. Líquida escorrente, quem tem mais no bolso para gastar é a Ômega. ROE, quem entrega mais? Engie. Então, Engie se destacando nos qualitativos em dívidas. Indicadores de crescimento agora, KGR de receita dos últimos 5 anos, Ômega ganha. KGR de lucro, quem leva a melhor é a Neo Energia. Pois bem, finalizando aqui, vamos para a comparação de rentabilidade. Então, quem leva a melhor na rentabilidade nos últimos 2 anos foi a Eletrobras. Então, a Eletrobras ganha na rentabilidade nos últimos 2 anos, subindo 161%. Segundo lugar aqui está para Ômega, 98%. Terceiro, Engie. Agora vamos para o jogo do longo prazo, 10 anos. 10 anos, quem se destaca de maneira grotesca é a Engie com 641% de rentabilidade, ganhando aqui muito, muita margem em relação às outras ações que eu coloquei aqui para a competição. Performance das ações agora com benchmark, lembra que eu comentei para vocês, tem um balanço bom, é lucrativa, mas caiu tanto quanto as outras, ou melhor, tanto quanto o índice em geral, é a LUP11. Ela cai hoje 2,38% de junho 2019 para junho 2020, enquanto o IBOV cai 2,13%. Então, andando junto, coincidências do mercado financeiro, ou assimetrias do mercado financeiro, melhor dizendo. Análise técnica, eu trago para vocês de maneira rápida e sucinta. Eu tenho dois planejamentos para o mercado. 1, eu tenho que colocar como trader, especulador, a segunda patada do urso, se ela vier, e no caso da LUPAR, a segunda patada vai terminar lá no IPO. 17,50, 16,84, 17,1 é o suportaço que eu tenho da LUPAR. Depois somente abaixo em 14,57, acho muito difícil vir para cá. Mas se houver mais um crash do mercado, eu tenho ali dois pontos específicos. Não tenho interesse em 22, 21, 20, 19, 18, somente a partir do 17,50. Legal, se não vier crash, eu tenho a região mais negociada do último ano, de 2019 para cá, exatamente aqui nessa região, em 24,50, 23,61, 23,50. Então, aqui é onde eu espero a maior lateralização. Lembrando que junho e maio são casados meses sem tendência. Se junho, deixa eu pegar aqui, se junho nós tivemos um W, perdão, maio, nós tivemos um W, muito provavelmente junho deve performar como um M. Então, é isso que eu estou imaginando aqui. Esse M tem a região mais tensa e chata, porque não deve sair a velocidade desses números, em 23,50 como suporte, 24,50 como resistência. E está brigando ali, brigou aqui no começo de abril, no final de abril, brigou aqui no começo de maio já, e agora está brigando de novo em junho. É assim que eu espero. Mês de tendência, se houver, eu acho que será julho, já que agosto é mês de resultado. Então, julho barra agosto, mês de tendência, e depois lateraliza mais um pouco. Dessa maneira, a gente vai tentando pegar oferta e demanda no mercado. Os pontos de suporte, então, para quem não acredita na segunda patada, estão aqui na telinha, não tem nenhum abaixo, e já está performando como suporte aqui. Resistência, o 24,50 é de baixo para cima. Como vocês podem enxergar aqui, ele foi resistência. Deixa eu pegar aqui, resistência de baixo para cima, resistência de baixo para cima. Também, também, aqui já performou como suporte, mas não conseguiu sobreviver. Performou como suporte aqui nesse candle, não conseguiu sobreviver. Se viemos uma terceira vez, também aposta que 24,50 é suporte para o único alvo em 29,40. Beleza, galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês, e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir, e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo, ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal. Visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas, e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, ou o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição, é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos, e também vídeo aulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui, também temos as masterclasses, e mais relatório e ebook, para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.